Efésios capítulo 6 do versículo 11 a 1 18 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, de Deus, para que possais estar, firmes contra as astutas, ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e, o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra as hostes, espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, de Deus, para que possais, resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo singidos, os vossos lombos com a, verdade, e vestida a couraça, da justiça, e calçados os pés na, preparação do Evangelho, da paz, tomando sobretudo o escudo, da fé, com o qual podereis, apagar todos os dardos, inflamados do maligno. Tomai também o capacete da, salvação, e a espada do, Espírito, que é a palavra, de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e, súplica por todos os santos.